Vanessa Kelly, fisioterapeuta. Vanessa, como é que para vocês que estão à frente, que são as pessoas que entram em contato, como é que está sendo o acompanhamento dessas pessoas? A população já está compreendendo a importância do serviço? Nessa última semana sim, mas no início a gente teve uma pequena dificuldade em estar entrando em contato com essas pessoas, com essas famílias que estão tendo teste positivo para a Covid-19 e tem os contatos e a gente liga para essa família para a gente poder estar fazendo esse monitoramento, acompanhando essa família para saber como é que está o estado de saúde e tudo, e estar acompanhando mesmo essa família. Só que no início a gente teve essa dificuldade, até mesmo porque as pessoas não queriam nos passar esses dados, por não saber ainda da existência desse trabalho, mas agora a gente já está tendo uma melhor aceitação, eu acredito que agora com esse trabalho da mídia vai ser bem melhor, porque a gente vai conseguir entrar em contato, eles já estão sabendo que realmente é um trabalho sério, realizado por nós, profissionais de saúde, através da Secretaria de Saúde em parceria com o Ministério da Saúde. Então é preciso que a gente realmente tenha esses dados, coletivizados, e que as pessoas saibam que realmente é um trabalho sério, realizado por nós, profissionais de saúde. Então nesse caso vocês estão explicando para as pessoas, olha, o serviço é esse e tal, como é que funciona? Sim, sempre quando a gente liga, nós nos identificamos, falamos que somos da Secretaria de Saúde, profissionais de saúde, e que estamos entrando em contato através do setor de telemonitoramento, como o próprio nome já disse, vai estar fazendo esse monitoramento, através das agilizações, e pegar os dados dessas pessoas para que a gente possa estar acompanhando essas famílias e concluindo essas fichas, pessoas que já estão curadas, sabendo como é que está o estado de saúde, se não estão para a gente estar acompanhando como é que eles estão, se fizeram o teste, quais foram os resultados, e se não fizeram, para a gente estar tentando também, estar agendando esses testes para poder estar acompanhando melhor essas famílias. Então só para ficar mais claro, a diferença entre o telecorona e o telemonitoramento, fala o que você precisa. O telemonitoramento, a gente acompanha a família que já testou positivo, a pessoa que já testou positivo, e que tem um contato, teve um contato em casa com essas pessoas, né? E aí a gente fica no âmbito para saber como é que elas estão. O telecorona, ela vai passar por uma consulta, uma consulta médica, e então só vai ser acompanhado, certo? Então há uma diferença entre que a gente não realiza a consulta médica, a gente só acompanha o estado de saúde dessas pessoas. Após o resultado do teste. Aí a gente acompanha tanto a pessoa que testou positivo, quanto as pessoas com quem ela teve contato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.